Olá, meu nome é Janaína, sou artesã. Eu faço os terços pantaneiros. Agora vou mostrar o material que eu uso para fazer os terços. Eu uso a semente de açaí. Aqui eu tenho a semente vermelha, azul clara, azul escura, branca e a rajada. Mas existem outras cores, diversas cores. O bicho sou eu que faço, sou eu que modelo. Ele é feito de biscuit. Para fazer o terço eu uso o fio encerado. No final dele a gente coloca um crucifixo de MDF. E entre uma semente e outra eu intercalo com essa madeirinha, esse entremeio maiorzinho ou esse entremeio menor. Para trabalhar, eu gosto de trabalhar com essa agulha, que ela me dá uma agilidade para trabalhar. E ela não deixa com que o fio encerado abra pontinha. Conforme você vai trabalhando, ele abre a pontinha muito fácil. Agora vou demonstrar um para vocês verem. Esse aqui eu já comecei e vou terminar para vocês. Aqui só falta colocar o bicho para eu começar a outra dezena. Para eu colocar o bicho aqui, eu tenho que furar as costas dele. Eu furo com esse instrumento, ele funciona como uma agulha. Olha, furo as costas dele e venho com a agulha. Feito isso, vem com a semente e vem com o entremeio. São dez sementes. Olha. Olha como a agulha facilita o trabalho. É mais rápido. Dá uma agilidade. com a agulha. Olha. Então, vocês vão colocando assim. Uma semente e um entremeio. Eu escolhi para fazer esse terço, o entremeio menor. Eu, particularmente, gosto mais que fica mais delicado o terço. Bom, agora aqui no final, olha. Nós já temos cinco dezenas. Aí eu junto as duas pontas e passo no entremeio. Olha aqui. Faço isso, pego um bicho, furo as costas dele e passo as duas agulhas para fazer o acabamento. Ó. Passo. Um nas duas pontas e dou um nó aqui. Dou um nó. Corto um dos fios. Depois, com o isqueiro, eu queimo essa pontinha. Vou dar um acabamento mais bonitinho. Pego cinco sementes para fazer as cinco unidades. Ó. Um entremeio, uma semente, um entremeio e assim. Por diante. Assim. Olhem só. Passo. Pego meu crucifixo. Passo aqui nesse furinho. Pego outro entremeio. Pego a agulha. e passo em uma semente. Olhem só. Vou fazer o acabamento. Opa. Olhem. Puxo o fio. Corto. E queimo. Esse me dá um acabamento mais bonito. Olhem só. Aí. E o terço pantaneiro está pronto. Olha. Deixa eu abrir melhor para você. Olha. Entendeu? E é assim que o terço pantaneiro vai ficar. Uma realização, fundação de cultura e governo do estado de Mato Grosso do Sul.